Fala, meus queridos alunos! Beleza pura? Sejam bem-vindos à aula de Matemática aqui da Semana Bio Explica. Muito prazer, eu sou o professor Mick Xavier, mais conhecido como Professor Xavier. Professor de Matemática aqui no Bio Explica e também professor de Matemática lá no canal Matemática em Foco Oficial. Beleza? O que a gente vai fazer com você aqui na Semana Bio Explica? A gente vai trabalhar com você conteúdos muito importantes e recorrentes demais na prova do Enem. Selecionamos os seguintes conteúdos. Razão e proporção, escala, porcentagem e frações. Vamos trazer pra você dicas muito importantes e sobre, logicamente, também o conteúdo teórico. Pra trazer também a ideia principal, a ideia lógica sobre cada conteúdo, mas aplicando diretamente nas resoluções das questões do Enem. Que é o que você mais precisa. É saber, entender o conteúdo, entender a teoria, mas também entender como que isso tem que ser aplicado. A gente vai fazer isso com muita dinâmica pra você aqui na Semana Bio Explica. Seja bem-vindo e vamos direto pra aula, porque aqui você já sabe. Deixa que a gente explica. Demorou então, vamos seguir agora pra questão 137, Enem 2018, caderno amarelo. Coloca a questão na tela pro meu aluno. O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom. Porém, taxa do colesterol ruim, também chamada de LDL, de 280mg por decilitro. Caramba! Temos que lembrar aí das unidades de medida e dos prefixos. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. Ótima, menor do que 100. Próxima de ótima, de 100 a 129. Limite, de 130 a 159. Alta, de 160 a 139. Muito alta, 190 ou mais. O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês e a taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou um novo exame e constatou uma redução de mais de 20% na taxa de LDL. De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é... Bom, questão típica do Enem. Uma questão que tem um contexto, ele conta uma história, mas no final a gente tem alguns dados importantes a serem destacados. O resto vai ser totalmente descartado. O que é importante a gente frisar nessa questão? Então vamos colocar aqui primeiro. É a questão 137. Vamos botar aqui, ó. Questão 137, Enem 2018, caderno amarelo. O que a gente tem que frisar primeiro? O que ele coloca? A taxa inicial do nosso paciente. Qual é a taxa inicial do nosso paciente? É de 280... A taxa inicial é de 280 mg, que seria miligrama, por dl, que é decilitro. E, professor, caramba, eu não me lembro, não me lembro da sequência dos prefixos das unidades de medida. Vamos lembrar aqui rapidamente. O que é mg, miligrama? É uma unidade de quê? Opa, caiu a canetinha. Não tem probleminha não. Vamos lá. Miligrama é a unidade de massa. Grama é a unidade padrão de massa. E o dl, que é o decilitro, é a unidade de capacidade. Então, o que você vai fazer? Ou o que você teria que saber? O que é muito importante em relação à conversão das unidades de medida, mas que não necessariamente nessa questão a gente vai precisar. Você lembrar que a gente tem algumas unidades de padrão. A unidade de massa é o grama. Beleza. Qual é a unidade padrão de comprimento? É o metro. Qual é a unidade padrão de capacidade? É o litro. Beleza? São três unidades bastante importantes. Depois, a gente trabalha com os submúltiplos e os múltiplos de cada unidade, sempre na mesma sequência. Você divide em 10 partes, divide em 100 partes e depois divide em 1.000 partes. Então, se você pegar a grama e dividir em 10 partes, você vai obter 10 decigramas, DG. Se você pegar a grama e dividir ela em 100 partes, você vai obter 100 centigramas, que é o CG. Se você pegar a grama e dividir ela em 1.000 partes, você vai obter 1.000 miligramas, que é o MG. Então, esse desse é de décima parte, o centi é de centésima parte e o mili é de milésima parte. Décima parte, centésima parte, milésima parte. Mesma coisa embaixo, eu vou pegar DM, que é o decímetro, CM, que é o centímetro e o MM, que é o milímetro. Para o litro, eu vou ter o decilitro, o centilitro e o mililitro. Quem são esses? São os submúltiplos do grama, do metro e do litro. Quem são os múltiplos? Aí, a gente vai pegar de 10 em 10, depois de 100 em 100, depois de 1.000 em 1.000. Então, se eu pegar 10 gramas, eu vou formar o que a gente chama de decagrama. Então, a gente representa como DAG. Decagrama. Beleza? Continuando, se eu pegar 100 gramas, a gente vai formar o hectograma, HG. E se eu pegar 1.000 gramas, eu vou formar o quilograma, KG. Beleza? Sempre os mesmos prefixos, DA, H e K. Então, se eu pegar 10 metros, eu vou formar o quê? O decâmetro, D-A-M. Se eu pegar 100 metros, eu vou formar o hectômetro, o H-M. E se eu pegar 1.000 metros, eu vou formar o quilômetro, K-M. Mesma coisa aqui embaixo. Eu vou ter o D-K-litro, eu vou ter o hectolitro e eu também vou ter o quilolitro. Então, é extremamente importante você lembrar desses prefixos em relação às unidades de medida. Por quê? Porque a gente usa isso nas conversões. A gente não vai usar nessa questão, mas vamos aproveitar para relembrar. Beleza? Tranquilo. Então, o que a questão dá de cara de informação para a gente é que nosso paciente, né? Ele começa com uma taxa de colesterol ruim, LDL, nesse número. 280 mg por DL. Me ligam aí por decilitro. Beleza. Uma outra informação que ele dá. Que o paciente segue recomendações médicas, ok? E ele, após o primeiro mês, ele reduziu 25%. Então, a gente tem, após, vamos lá. Após o primeiro mês, após o primeiro mês, o nosso amigo, ele teve uma redução de 25%. Então, a redução de 25%. Então, o que isso significa? Vamos lembrar, né? Porcentagem, o total em porcentagem, o padrão é sempre 100%. Daí que é o nome porcentagem, né? É uma divisão em 100 partes iguais. Lembrando de fração. Se você pegar um número e dividir ele em 100 partes iguais, cada parte dessa é uma parte de 100. Então, é 1%. Beleza? Tranquilo. Agora, quando você reduz 25%, significa que você está tirando 25% de quem? De 100. Então, você vai ter que pegar o 100%, que seria o total, né? De porcentagem, se você tirar 25%, significa que vai sobrar 75%. Então, se sobrou 75% desse valor aqui, ou 280, eu tenho que fazer esse cálculo. Quanto é que é 75% de 280? Primeiro passo é você transformar 75% em fração. Então, escuta, 75% é sempre uma divisão por 100. Só que, malandramente, a gente faz o quê? A gente faz uma simplificação com essa fração antes de fazer a conta, para poder facilitar. Qual é a simplificação que eu vou fazer? Eu vou dividir o numerador e o denominador por 25, porque são múltiplos de 25, é claro. Então, 75 dividido por 25, que vai dar 3, e 100 dividido por 25, que vai dar exatamente 4. Ou seja, a fração 3 quartos é equivalente à fração 75 sobre 100, ou 75 centésimos, que é o que a gente também conhece como 75%. Então, em resumo, eu vou ter que calcular 75% de 280, então é só calcular 3 quartos de, o D em matemática é sempre vezes, de 280. Aí, mais uma vez, eu vou fazer o quê? Malandramente, eu posso multiplicar em cima e depois dividir pelo de baixo. Tranquilo, mas se eu puder simplificar algum dos números de cima com o número que está embaixo, é bom. E o 280, ele é exatamente divisível por 4. 28 dividido por 4 dá 7. Então, aqui o resultado seria 70. 3 vezes 7 vai dar 21, ou seja, 3 vezes 70, que vai dar 210. Então, significa que o nosso amigo começou o seu tratamento, após um mês, né? Após o primeiro mês, reduziu a sua taxa em 25%, ou seja, caiu para 210. Depois, próxima informação. No mês seguinte, realizou um novo exame e constatou uma redução de mais 20%. Cuidado! Uma redução de mais 20%, dá para se confundir. Significa que ele começou com uma redução de 25% e no segundo mês, ele teve uma outra redução, tá certo? Agora, uma redução de 25%. Eu vou colocar aqui, ó, menos 25, não, 20. Menos 20%. Legal! Então, mesma lógica, né? A gente tem que pegar 100% e retirar 20%. Significa que vai sobrar 80% do nosso número. Então, eu quero calcular 80% de 210, que é a nova taxa do meu amigo. Então, mesma coisa. Quem é 80%? É 80 sobre 100. Não sou bom, né? Vou transformar em fração para simplificar. Posso cortar um zero com outro zero. 8 décimos. 8 dividido por 10 é 8 décimos. Vou simplificar dividindo por 2 em cima e por 2 embaixo. Lembre-se, simplificação de frações. Você sempre deve dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. 8 dividido por 2, que dá 4. 10 por 2, que dá 5. Então, a fração 4 quintos é equivalente à fração 8 décimos, que é equivalente à fração 80 centésimos, que corresponde a 80%. Então, agora é só a gente fazer o quê? Calcular 4 quintos de quanto? 4 quintos de 210. Já está aqui. E aí, você vai escolher como que você vai fazer essa conta. Não tem problema nenhum. A gente pode pegar o 21 e, mais uma vez, simplificar com 5. É múltiplo. Vamos fazer de cabeça. Olha a malandragem. Pega o 210 e separa em 200 mais 10. 200 dividido por 5 vai dar 40. E 10 dividido por 5 vai dar 2. 40 mais 2, 42. E aí, você faz a conta. 4 vezes 42. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8. Essa é a última taxa do nosso paciente. 180 miligramas por decilitro. Voltemos na pergunta. O paciente agora está classificado em qual taxa de LDL? Onde que está o 168? Está exatamente na taxa alta. De 160 a 189. Portanto, o gabarito dessa questão é a letra B. Beleza? Vê como é que é importante. A gente está fazendo aqui uma grande revisão com você de assuntos muito importantes e recorrentes demais na prova do Enem. Razão, proporção, escala. Vamos falar de escala ainda, né? Unidade e medida. Frações, simplificação, porcentagem. Enfim, conteúdos básicos. Mas que o Enem malandramente cobra de um jeito bem contextualizado. Você vai ter que trabalhar tudo isso de forma misturada dentro da questão. Então, você tem que também ter um conhecimento teórico, mas saber aplicar muito isso e muito bem. Beleza? Pura? Vamos direto para a próxima questão. Muito bem. Vamos seguir agora para a questão número 138. Caderno amarelo, prova do Enem 2018. Questão na tela. O custo de cada anúncio na rádio é de 120 reais. A estimativa é de que seja ouvido por 1.500 pessoas. Já a produção e distribuição dos panfletos custam 180 reais cada mil unidades. Considerando que cada pessoa será alcançada por um único desses meios de divulgação, a empresa pretende investir em ambas as mídias. Considere X e Y os valores em real, gastos em anúncio na rádio com panfletos, respectivamente. O número de pessoas alcançadas pela campanha será dado pela expressão. Bom, uma questão que você lê e quando você termina de ler, você está até cansado com tanto texto, mas a quantidade de informação numérica, dados, se você for observar, não tem muitos. Na verdade, a única informação que a gente vai precisar para resolver essa questão, eu já até coloquei no quadro aqui. 120 reais é o custo do anúncio na rádio para atingir 1.500 pessoas, beleza? A gente vai mais uma vez trabalhar com uma proporção, tranquilo? 120 reais é o custo para atingir 1.500 pessoas. Ele chamou de X e Y os valores que ele vai investir nessas propagandas. Então, a gente sabe que esse 120 reais atinge 1.500 pessoas. Se eu investir, então, o valor de X reais, quantas pessoas que eu vou atingir? Eu vou chamar esse valor de P. P de pessoas. Se a gente multiplicar, cruzar, o que vai acontecer? Vai ficar 120 vezes P, que vai dar 120P, que é igual a X vezes 1.500, beleza? Então, esse X corresponde ao valor que ele vai investir no anúncio na rádio. Esse P eu vou deixar aqui quietinho e vou passar o 120 para o outro lado. vai ficar X vezes 1.500 dividido por 120. Eu posso cortar 0 com 0? Posso. 150 e 12 dá para simplificar por 3. Divido por 3 em cima e divido por 3 embaixo. Mais uma vez, o conceito de simplificação de frações. Então, eu vou ter 150 dividido por 3, que vai dar 50. 50, repete o X, tudo isso dividido por 12, que dividido por 3 vai dar 4. Então, 50X dividido por 4 é a quantidade de pessoas que a gente vai conseguir alcançar, atingir no anúncio da rádio, investindo o que valor? O valor X. Agora, o que é mais interessante? Observe as alternativas. Só tem uma opção, só tem uma alternativa com esse valor aqui, 50X dividido por 4. O que a questão pede? O número de pessoas alcançadas. Então, a gente teria que somar essa fração com uma outra fração que vai conter o Y. Só que, se você observar, ele não junta essas frações na questão. Ele coloca essas frações separadamente. Então, a única alternativa que tem a fração 50X quartos, ou 50X dividido por 4, a única é a letra A. Então, a gente pode direto nessa questão marcar o gabarito, é a letra A, sem precisar nos preocupar com a conta com a variável Y. Beleza pura? Tranquilo? Dica boa é essa, não é não? Então, vamos direto para a próxima questão. Show de bola! Vamos seguir agora para a questão número 141, Caderno Amarelo, Enem 2018. Questão na tela para o meu aluno conferir comigo. O mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala de 1 para 58 milhões. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do Tesouro, Messa, 7,6 centímetros. A medida real em quilômetros desse segmento de reta é? Bom, a questão já define para a gente, vamos colocar aqui, a questão é a questão 141, a questão já define para a gente o que é a escala. Ele dá um mapa para a gente e lá nesse mapa a gente tem uma distância entre duas cidades, que na verdade é a distância entre um navio e a marca do Tesouro. Essa distância é de 7,6 centímetros. É claro que essa distância não é real, mas vamos pensar como se a gente estivesse aplicando uma espécie de zoom, olhando a imagem de cima. Vamos pensar que a gente está lá em cima do globo terrestre, e a gente vai olhar a distância entre essas cidades. Se a gente olhar lá de cima, fora, lá no espaço, fora da superfície da Terra, a gente vai ver uma coisinha assim, uma distância parece pequena, mas conforme você vai se aproximando, conforme você vai chegando pertinho da superfície da Terra, essa distância vai aumentando. Basicamente, essa é a noção de zoom que a gente tem no nosso cotidiano. É muito como a gente pegar uma imagem e aumentar essa imagem para poder conseguir ver ou enxergar alguma coisa melhor. A escala tem mais ou menos essa ideia. Você representar uma distância muito grande num desenho não é uma coisa simples. Se você quer representar aquilo dentro da realidade, você tem que manter a proporção. E para você manter a proporção, você tem que usar uma escala. E a escala significa isso. Aquela unidade de medida que você está usando no desenho, ela tem uma representação na realidade. A unidade que ele está usando aí, ele disse que a escala é de 1, vou colocar aqui, 1 para 58 milhões. Então, o que significa isso? Significa que 1 centímetro, 1 centímetro no desenho, equivale a 58 milhões de centímetros na realidade. Está aí a nossa escala. Então, se a gente sabe que a distância entre essas... A distância entre o que? Mesmo que até esqueci. A distância entre o navio e a marca do tesouro. Não importa. Se a gente sabe que no desenho eu tenho uma distância de 7,6 centímetros, só que cada centímetro equivale a 58 milhões de centímetros na realidade, para eu transformar essa distância no desenho para a distância real, é só eu fazer o quê? É só eu pegar o 7,6 e multiplicar direto por 58 milhões. Vou colocar três zerinhos aqui. Beleza? 7,6 vezes 58 milhões. Malandramente, o que a gente quer fazer? A gente quer minimizar essa conta, quer fazer essa conta rápido. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o 7,6 e transformar em fração. Como o 7,6 tem uma casa decimal apenas, um algarismo à direita da vírgula, o que eu faço? Eu pego os dois algarismos que eu tenho, o 7 e o 6, vou repetir. Coloco no numerador da fração. Essa uma casa decimal, esse um algarismo à direita da vírgula, eu vou representar com um zero no denominador. Esse um zero significa que o denominador vai ser 10. Se fossem duas casas decimais, dois zeros, 100 e assim por diante. Então, eu tenho 76 décimos vezes 58 milhões. Seis zerinhos. Por que eu fiz isso? Para cortar zero com zero. Beleza? 76 vezes 58 é a conta que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no cantinho e vou fazer 76 vezes 58. sem me preocupar com os zeros. Os cinco zeros, eu vou acrescentar no final. Seis vezes oito, 48 vão 4. Seis vezes cinco, 30, mais 4, 34. Sete vezes oito, 56 vão 5. Sete vezes cinco, 35, mais 5, 40, 8. Eu vou repetir. Quatro mais seis, 10, que vai 1. Um mais três, 4. E repete o 4. 4.408. Então, eu vou colocar aqui. 4.408. Beleza? Ainda tem que acrescentar quantos zeros? 5. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse valor, essa medida, é a medida real da distância, dessa distância representada no mapa. Só que essa medida está em centímetro. E aí você precisa fazer uma conversão. Não é mesmo? A gente já falou de conversão nessa aula. Uma conversão para quilômetro. Por quê? Porque a pergunta pede em quilômetro. A medida real em quilômetro desse segmento de reta. E aí a gente vai ter que voltar nas unidades de medida. Como é que é mesmo? É quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aí a pergunta é, se eu quero transformar de centímetro para quilômetro, o que eu tenho que fazer? Qual é a mágica que vai transformar um número que está em centímetro para um número que está em quilômetro? Quando você quer converter as unidades de medida, ou seja, transformar de uma para outra, você vai ter que andar com a vírgula do número. Somente isso. Olhou a vírgula e caminhou com ela, de acordo com a conversão que você quer fazer. A vírgula nesse número aqui está lá no canto direito. Por quê? Porque eu não estou vendo ela. É um número inteiro. O número inteiro a vírgula está sempre onde? Lá no canto direito. Centímetro para quilômetro. Vamos contar. Do centímetro para quilômetro a vírgula vai se deslocar quantas casas? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu tenho que pegar essa vírgula e andar com ela para a esquerda cinco casas. Andar com a vírgula cinco casas para a esquerda seria a mesma coisa que eliminar os cinco zeros que eu tenho aqui. Vamos lá. Vou fazer com mais detalhes para você. 4.408 foi o resultado aqui. A gente acrescenta cinco zeros. Um, dois, três, quatro, cinco. Para ficar bem visível para você, vamos imaginar que a vírgula é essa canetinha aqui. Vamos dar com ela cinco casas. Uma, duas, três, quatro, cinco. A vírgula para exatamente aqui. No 4.408 quilômetros. Fiz a transformação. 4.408. Tem esse número em algum lugar aí? 4.408? Tem. Aonde? Exatamente na letra A. Beleza pura, tranquilidade, está vendo? Mais uma questão que você precisa da razão. Você precisa da unidade de medida. E aqui a gente até mesmo poderia trabalhar com a proporção. Você poderia. Mas para ficar mais rápido, não tinha necessidade. Era só fazer a multiplicação direto. Show de bola? Então vamos direto para a próxima questão. Chegamos agora na questão de 142. Em 2018, caderno amarelo. Questão na tela. Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para as suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em duas partes. Uma de 40 hectares com maior produtividade e outra de 120 hectares com menor produtividade. A produtividade é dada pela razão, dada pela razão, entre a produção em tonelada e a área cultivada. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%, aumentando o tamanho da sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares de suas terras. Qual é a área mínima em hectare que o produtor precisará comprar? Beleza! Montão de informação, como sempre, né? Prova do Enem. Questão do Enem é assim. Não tem jeito. Então, tem que parar, ler uma vez, pegar quais são as principais informações e depois voltar organizando esses dados. Beleza! Vamos colocar aqui, ó. Questão 142. Bom, a gente tem uma área de 160 hectares dividida em 120 e 40. Então, a gente sabe, vou botar aqui, ó. 160 hectares. Vou colocar HEC de hectares. E eu vou desmembrar isso aqui numa parte que é 120 e numa outra parte que é 40. Vale lembrar e mencionar aqui o que é o hectare. O hectare é a unidade de área que é o hectômetro quadrado. Então, se você pegar um quadrado que tem um hectômetro de lado, né? Um hectômetro por um hectômetro, você vai ter uma área de um hectômetro quadrado, que corresponde a um hectare. E um hectômetro corresponde a quantos metros mesmo? 100 metros. Então, por exemplo, um terreno com 100 metros de largura e 100 metros de comprimento é um terreno quadrado, né? 100 metros de lado é um terreninho bem grande, né? 100 metros por 100 metros. 100 metros por 100 metros vai dar o nosso 1 hectare, 1 hectômetro quadrado. Beleza? Só para acrescentar ainda mais para a gente nessa aula maravilhosa. Bom, a gente sabe que o nosso terreno tem 160 hectares dividido em 120 e 40. Porém, as terras têm uma característica diferente. A produtividade delas é diferente. O que é a produtividade? Vamos lá, voltando. É a razão entre a produção em tonelada pela área cultivada. Então, vamos colocar aqui, ó. Produtividade para a gente não se perder. O que é a produtividade? É a produção em tonelada por área. Beleza? Tonelada de produção por área. E aí, o que a questão diz? Diz que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Então, esse tamanho aqui, ó, do terreno que é de 40 hectares, tem 2,5 vezes a produtividade do terreno de 120. É aí que o aluno se confunde. É aí que o aluno tem dificuldade. Mas como que eu vou encaixar isso no contexto da questão? Muito simples. Você vai seguir sempre essa dica que eu vou dar para você. Vamos lá. Se a produtividade do terreno que tem 120 hectares, vamos supor que essa produtividade vai ser uma produção de uma tonelada por área. Então, vamos dizer que é uma tonelada por metro quadrado. Uma tonelada por metro quadrado. Tá certo? Uma tonelada por metro quadrado. Hoje, a gente pode, ainda melhor, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma tonelada por hectare. Que é a unidade de área que o nosso amigo está utilizando aí. Uma tonelada por hectare. É a produtividade dessa parte do terreno. Ah, professor, mas eu posso fazer isso? Pode. Você está fazendo uma suposição. Até porque a questão não deu qual é a produtividade. Então, você pode supor aquela que for mais conveniente para você. Para nós, no caso. Aí que a gente vai utilizar a informação que ele deu. Qual foi a informação que ele deu? Que essa área de 40 hectares tem 2,5 vezes a produtividade da outra. Então, olha, ou seja, eu tenho que pegar essa produtividade aqui e multiplicar por 2,5. Significa, então, vou chamar essa produtividade aqui de produtividade 1. E a produtividade desse terreno de 40 eu vou chamar de 2. 2,5 vezes 1 vai ser 2,5 toneladas por hectare. Beleza? Então, a gente já trouxe uma informação mais concreta para a gente trabalhar dentro do problema. De acordo com a informação que a questão deu. Então, se esse terreno tem 2,5 vezes a produtividade do outro, supondo, então, que o terreno 1, vamos chamar de terreno 1, tendo produtividade de 1 tonelada por hectômetro, por hectômetro não, foi mal, por hectare, então, a produtividade 2 vai ser 2,5 toneladas por hectare. Legal? Então, vamos lá. Vamos pensar. Se esse terreno aqui, vamos lá, terreno de 120, 120 hectares. Se esse terreno tem uma produção que eu estou supondo que é 1 tonelada por hectare, 1 tonelada por hectare, então, quantas toneladas esse terreno aqui vai produzir? 120, né? 120 toneladas. Já que a cada hectare, ele produz 1 tonelada. Agora, o terreno de 40 hectares vai produzir quantas toneladas? Sabendo que ele tem uma produção de 2,5 toneladas por hectare. Se ele tem uma produção de 2,5 hectares, de 2,5 toneladas por hectare, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a quantidade de hectares e multiplicar por 2,5. Fazendo 40 vezes 2,5, vai dar exatamente 90 toneladas. Então, ou seja, se o nosso terreno de 120 hectares tem uma produção de 120 toneladas, o terreno de 40 hectares vai ter uma produção de 90 toneladas. E aí, qual é o total dessa produção? É só a gente somar, né? 120 mais 90 que vai dar 210 toneladas de produção total. Mas, uma outra informação importante, o nosso amigo fazendeiro quer aumentar a sua produção, né? O aumento da sua produção em 15%. Então, eu tenho que pegar esse 210 aqui e aumentar 15%. O que eu vou fazer, então? Eu vou calcular quanto é 15% de 210. Já fizemos essa conta. 15% vai ser 15 sobre 100 vezes 210. O que eu vou fazer? Eu vou cortar 0 com 0 e eu vou ter 15 vezes 21, né? 15 vezes 21 dividido por 10. 15 vezes 21 é uma conta fácil de fazer de cabeça. Por quê? Porque o 21 eu posso separar em 20 mais 1. E 20 vezes 15 vai dar 300. 1 vezes 15 vai dar 15. Então, 300 mais 15 vai dar 315. Tudo isso dividido por 10. O que eu faço quando eu divido por 10? Tem que andar com a vírgula para a esquerda. Onde que está a vírgula no 315? Está lá no canto direito. Vou andar com essa vírgula uma casa para a esquerda. Então, ela vai sair lá do final e vai vir para cá. Entre 1 e o 5. 31,5 é o aumento de produtividade e o aumento da produção que a gente vai ter, que o camarada aí deseja, que o produtor deseja. Só que, lembrando, ele falou que ele vai aumentar essa produção usando o terreno de 120. E o terreno de 120, a gente supôs, no início, que ele produz 1 tonelada por hectare. Então, se eu quero aumentar a minha produção em 31,5 toneladas, usando esse tipo de terreno, que tem uma produtividade de 1 tonelada por hectare, Então, o que eu vou ter que aumentar em tamanho vai ser exatamente 31,5 hectares. Mas o que a questão pergunta? Qual é a área mínima em hectares que o produtor precisará comprar? Ele quer a área mínima. Então, a gente sabe. Eu tenho que aumentar isso aqui. 31,5 toneladas. Só que isso vai corresponder a 31,5 hectares. Exatamente o mesmo número, porque a gente supôs aqui em cima que esse terreno produzia 1 tonelada por hectare. Então, se eu quero aumentar 31,5 hectares, e ele pergunta qual é a área mínima que ele precisa comprar, qual é o mínimo? Dentre as alternativas, o mínimo só pode ser 33, tá certo? Afinal, a letra E é 21, é menor que isso, não vai dar. Nem 24, nem 27. Então, eu só conseguiria com 33 hectares, comprando 33 hectares, eu vou conseguir esse número aqui. Ou 36. Mas como ele pede o mínimo, a área mínima tem que ser 33. Portanto, o gabarito é a letra B. Show de bola! Viu como essa questão é uma questão bem interessante? A gente montou uma espécie de proporção, mas de uma forma lógica, que a gente foi construindo logicamente e dentro de um contexto de proporção e também de razão. Afinal, a produtividade é uma razão. Então, o Enem é isso, né? Questões muito interpretativas, questões que você tem que ter algumas sacadas, algumas estratégias importantes, como essa aqui, que foi a gente dar um valor para aquela produtividade, para chegar na outra produtividade e conseguir chegar em algum número. Afinal, ele não deu nenhum número concreto para a gente dentro da questão. Então, quando a questão não te dá esse tipo de número, ela só te dá uma relação, uma razão entre esses valores e você tem que supor alguma coisa. E aí, o mais fácil sempre é você supor números pequenos, como 1, ou até mesmo pode ser um 10 ou um 100, dependendo se for uma questão que envolve uma porcentagem. Beleza? Pula? Tranquilidade? Então, vamos direto para a próxima questão. Muito bem, meus queridos alunos, chegamos aí na última questão desse aulão. Uma grande revisão e para mostrar para você a importância absurda em você dominar esses conteúdos para a prova do Enem. Razão, proporção, escala, unidade de medida e porcentagem. Você vai encontrar sempre isso muito na prova do Enem. Beleza? Chegamos aí na última questão, questão 143, cadela amarela, Enem 2018. Questão na tela. A raiva é uma doença viral e infecciosa. Transmitida por mamíferos. A Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura porcentagem de vacinados da campanha em cães nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não são informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015, de 2015 a 2017, deu-se de forma linear. Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Bom, essa questão tem uma característica um tanto quanto estatística, vamos dizer assim, afinal, ela trabalha com uma ideia de levantamento estatístico. Então, ao ler, a gente tem essa primeira impressão. Só que no final, ele fala para a gente de uma coisa linear, deu-se de forma linear. E o gráfico tem, na verdade, duas retas. Aí você, bom, é uma questão que está trabalhando a estatística, tem a questão da porcentagem, mas tem a reta. E a reta a gente pode nos remeter à função do primeiro grau, né? A função polinomial do primeiro grau, a função afim. Beleza! Mas, o que é mais legal de tudo, é que essa questão 143, a gente só vai precisar, para resolver essa questão, do primeiro intervalo que ele deu para a gente, que é o intervalo de 2013, né? Começa aqui em 2013 e vai até 2015 nesse primeiro intervalo, né? Com 2014 aqui no meio. 2013, 67%. 2015, 59%. O que acontece? Toda função afim, toda, qualquer função afim, função polinomial do primeiro grau, no mundo, ela é uma função proporcional. Você avança, você anda pela função proporcionalmente. Por quê? A função afim, ela tem uma lei de formação, né? Aquele formato AX mais B, e você vai ter lá os pares ordenados que vão compor essa função. Conforme você vai aumentando o valorzinho do X, a chamada abscissa da função, o valor da ordenada, ela vai aumentando sempre no mesmo valor, ou diminuindo sempre o mesmo valor. Isso acontece para qualquer função afim. Isso é característica de uma reta, de uma variação linear, né? Para intervalos iguais no domínio da função, você vai ter a mesma variação na imagem. Isso é característica da função afim. Então, isso significa que em qualquer função afim, você pode aplicar o conceito de proporção, meu amigo. Isso mesmo. Aqui, a gente não precisa trabalhar com a função afim e a sua lei de formação e o gráfico e nada mais disso. Nada disso a gente precisa trabalhar. É só você entender o seguinte, olha só. A gente começa com 67%. Aqui, no ano de 2013. Lá no ano de 2015, a gente chegou em 59%. O que aconteceu? De 2013 para 2015, eu tenho uma diferença de dois anos. Então, em dois anos, olha só. Em dois anos, qual foi a variação percentual? Teve um decréscimo, uma diminuição, mas não tem problema. De 67% para 59%. Então, teve uma variação, uma queda de 8%. O que a questão pergunta é, qual teria sido a cobertura dessa campanha em 2014? O 2014 está exatamente aqui no meio, não é não? O 2014 está aqui. Ele quer saber qual é o valorzinho percentual que vai dar bem aqui, nesse meio. Muito tranquilo. A gente tem que 2013 para 2015, eu tive uma variação de dois anos. Passaram-se dois anos. Agora, de 2013 para 2014, quanto tempo se passou? Um ano. Então, a gente pode colocar aqui, um ano. E como a gente sabe que essa variação é proporcional, a gente consegue fazer essa conta de cabeça. Se em dois anos eu tive um decréscimo, uma variação de 8%, então, em um ano, que é a metade do tempo, eu vou ter a metade da variação. Qual é a metade de 8? 4, uma variação de 4%. A gente sabe que essa variação é para menos. A gente está perdendo, está caindo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso início aqui em questão, que é o 67%, e vou tirar 4%, uma variação de 4% para menos. menos 4. 67 menos 4, que vai dar exatamente 63%. Nada mais do que isso. Sendo assim, o gabarito é a letra B. Letra B de bola para frente, bola para cima, bora vencer, bora detonar na prova de matemática do Enem. Beleza pura? Foi um prazer ter você aqui comigo e com a gente na Semana Bill Explica. Espero que esse aulão tenha trazido para você, tenha aberto a sua mente, que você não só tenha entendido o quanto é importante você dominar esses conteúdos, mas que você tenha compreendido, de fato, todas as explicações e que você consiga agora refazer todas essas questões sozinho e do zero. É a dica final que o professor Xavier deixa para você. E nunca se esqueça, aqui a gente te explica. Confira todas as ferramentas de ensino e aprendizagem lá na plataforma do Bill Explica. Tem muito mais para você lá. Materiais completos de várias disciplinas para você detonar na prova do Enem. Beleza pura? Te vejo na próxima! Deixa que a gente explica!